Não briga comigo amor Amigo amor, não faz assim Em vez de brigar amor, dá beijinho pra mim Eu sei que passei do limite, meu bem acredite, não foi por querer Fiquei fora mais que devia, mas meu pensamento era só pra você Encontrei amigos na rua, que há tempos não via e ficamos a conversar Desfaz essa cara zangada, vem cá minha amada, estou louco pra te amar Não briga comigo amor, não faz assim Em vez de brigar amor, dá beijinho pra mim Não briga comigo amor, não faz assim Em vez de brigar amor, dá beijinho pra mim Eu sei que passei do limite, meu bem acredite, não foi por querer Fiquei fora mais que devia, mas meu pensamento era só pra você Encontrei amigos na rua, que há tempos não via e ficamos a conversar Desfaz essa cara zangada, vem cá minha amada, estou louco pra te amar Mas não briga comigo amor, não faz assim Em vez de brigar amor, dá beijinho pra mim Em vez de brigar amor, dá beijinho pra mim Em vez de brigar amor, dá beijinho pra mim Em vez de brigar amor, dá beijinho pra mim Em vez de brigar amor, dá beijinho pra mim Em vez de brigar amor, dá beijinho pra mim Em vez de brigar amor, dá beijinho pra mim Obrigado.